O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Aqui é o seu lugar Olá, o Papa João XXIII em uma carta enviada aos bispos do mundo inteiro No final, em uma oração, pediu a Deus que desce para a igreja como que um novo Pentecostes um novo derramar do Espírito Santo E é justamente sobre isso que durante toda esta semana nós estaremos experimentando as sete chaves para manter acesa a chama do Espírito Hoje, a primeira e segunda chave avivar e arrependimento Por isso, levante a sua mão Olhe para Jesus misericordioso Aquele que batiza no Espírito Santo e reze comigo Jesus, eu confio em vós Eu sou o Padre Alberto Gambarini Paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo A Beata Helena Guerra Apóstola do Espírito Santo diz O Espírito Santo é a tua vida e tu não podes fazer nada de bom sem Ele Hoje, vamos começar a falar Das sete chaves para manter acesa A chama do Espírito Santo Sim, ser cristão significa estar cheio do Espírito Santo E um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo Ele serve para purificar e abrazar Jesus em Lucas 12, 49 diz Eu vim lançar fogo à terra Este fogo é o Espírito Santo Lembre-se sempre Um cristão sem o fogo do Espírito é frio, morno e até morto Ensina o Papa Francisco A primeira chave para manter aceso este fogo É avivar a chama Isto é, não deixá-la se apagar ou pedir que ela se acenda Para isso, todos os dias é preciso rezar Vem, Espírito Santo incendiar a minha alma O fogo se apaga A paixão por Jesus diminui Quando deixamos de agradecer a Deus pelas suas bençãos Isso acontece quando olhamos mais para os problemas ao invés de confiar que Deus está no controle A segunda chave é o arrependimento O pecado, de qualquer ordem funciona como extintor do fogo do Espírito A Bíblia ensina que o Espírito Santo nos convence com doçura do pecado e nos leva de volta para Deus Quando pedimos que o Espírito Santo nos avive Precisamos também dizer Vem com o teu fogo purificar-me e dar um coração semelhante ao de Jesus Peçamos o Espírito Santo Espírito Santo Amor do Pai e do Filho Inspira-me sempre o que devo pensar O que devo dizer O que hei de calar O que hei de escrever O que hei de fazer Como hei de fazer Para a vossa glória Para o bem das almas E a minha própria santificação Ó meu bom Jesus Em vós ponho toda a minha confiança Amém O Papa João XXIII Disse certa vez A maior necessidade da igreja É uma maior experiência com o Espírito Santo Portanto, aquilo que você mais necessita É conhecer e viver o poder do fogo do Espírito Santo Em sua vida Sim, o Espírito Santo nos apaixona por Jesus Nos dá a certeza de que Deus é real E transforma a nossa vida Você quer isso para você? Então, leia o meu livro Fogo de Pentecostes Fogo de Pentecostes do Padre Alberto Que você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você Ou pelo telefone de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas 0 operadora 11 4667 4353 Ou pelo nosso site encontrocomcristo.org.br O fogo de Pentecostes Para fazer a sua fé Transformar a sua vida Tudo aquilo que se compartilha Se multiplica Papa Francisco Com estas palavras do Papa Francisco Eu venho estender as minhas mãos para você E pedir Você tem sido ajudado pelo programa Encontro com Cristo Ajude-o a mantê-lo no ar A sua ajuda mensal é muito importante E tem que ser dirigida para o programa Encontro com Cristo Com quanto você puder Ligue de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site encontrocomcristo.org.br Do lado direito em Faça a sua doação E você escolhe o melhor meio Jesus misericordioso E Nossa Senhora dos Prazeres Agradecem a sua generosidade Abenção da água Diante do Sacrário Com Nossa Senhora Quantas vezes você esteve Confuso, confusa Diante da vida Sem saber o que fazer Neste momento Sinta-se Diante do Sacrário E do quadro da divina misericórdia Para renovar As suas forças E viver com alegria A vida Coloque a mão esquerda No coração Levante a direita Voltando-a para a televisão E creia Está fluindo de Jesus Agora Um poder Que cura A todos Oremos Jesus misericordioso Purifica-nos De todos os nossos Erros E pecados Livrai-nos Dos sofrimentos Tentações Angústias Desânimos E desesperos Tirando toda a confusão De nossa cabeça Dá-nos a fé Capaz de remover montanhas E acalmar tempestades Amém E agora Entremos com toda a confiança Na capela Da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria É muito bom Nós estarmos juntos A fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Que você com certeza Virá visitar E nós vamos pedir agora A benção da água Para que o Deus Todo-Poderoso Possa renovar em sua vida A alegria Diante da vida Deus maravilhoso E Deus bendito Eu quero neste momento Pedir em nome de Jesus Que todos aqueles Que beberem desta água Possam viver de um modo feliz E abençoado A sua vida Sim Que se levante Toda a tristeza Fracasso E desânimo E que estas pessoas Possam ser renovadas Pela força do teu amor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Beba comigo Esta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E Salve Maria Curai os doentes Ressuscitai os mortos Purificai os leprosos Expulsai os demônios Recebestes de graça De graça dai Mateus 10 Versículo 8 Estas palavras de Jesus Mostram para nós Que Ele deseja Nos curar Sim Você como católico Tem que descobrir Este tesouro Que Jesus deixou Para nós Através da igreja Para continuar Nos curando Jesus Cura As nossas Enfermidades Jesus Devolve A saúde Para a nossa vida Descubra isso Lendo o meu livro Cura das Enfermidades Benefício De Jesus Um livro Que irá despertar A sua fé E irá trazer A cura Para a sua vida Cura das Enfermidades Benefício De Jesus Que você encontra Nas melhores Livrarias Católicas Perto de você Ou Ligando de segunda A sexta-feira Das 8 Às 18 Hora Para 0 Operadora 11 4667 4353 Ou entrando No nosso site www.encontrocomcristo.org.br Adquira também Nas livrarias Cultura Saraiva E leitura O Santuário De Nossa Senhora Dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica Da Serra Apresentou Na Força Da Força Da Palavra Que Liberta Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Aqui é o seu lugar